A meta do conteúdo é o seguinte, eu só posso abrir ângulo rasgando. Vamos usar a mecânica que o donk usa. A mecânica do CES de abrir cortando. Só posso abrir ângulo rasgando. Não, eu posso isso aí, mas toda vez que eu vou matar, eu tenho que donkar os caras. Bora donkar a banana aqui, cara. Vou donkar essa banana. Que isso, gente? O cara tá mandando... Bora lá, hein, família. Abrindo duro e dando, abrindo duro e dando. Bora. Ó, o primeiro já foi doncado, hein? Nossa, eu que não vou vir aqui. Tá maluco? Nossa, eu tenho que abrir, olha. Ó, tem que ficar aquele cheiro, ó. Valeu que der o contato, nós donka. Tem caverna ainda, rapaziada. Doncado. Doncado. Ó. Vamos donkar o cidadão aqui. Tem que abrir rasgando, né, rapaziada? Calma. Não tem como rasgar! Não tem como donkar! Não tem como donkar, galerinha. O moleque me deu um porradão sincero, você viu, mano? Bala bonita, bala bonita. Senti tudo. Chupei ela. Boa! Foi igual um que é outro, foi igual um que é outro. Abrida e firme, você viu? No meu filho, você é louco. Meio ameado dois. Ó, tem que abrir e rasgar. Puxou meio pau, meio pau. Tô comendo de fazer esse smoke, o cara abriu, mano. Se pára, vai nem pau. Nossa, eu vou... Esses caras aqui gostosinhos, olha. Tô cravando. Pilar da base. Ô, louco, o que é isso aqui, gente? O cara não erra na smoke, não? Meio tapete. Tapete, tapete, tapete. Tapete, tapete. Abiturando. O que mais eu não acho? Tem outra fake aí. Agora não tem nada. Peraí, ó, vou rasgar, hein? Vou dunkar, hein? Tá lá no rato. Ó, vou dunkar. Vou dunkar. Don't go. Don't go. Tarei, abatou. Torei o do doze. Ela já tá no vogal do terra nunca, velho. Completo. E a oitava perdida, don't go. Tô ganhando. Tô ganhando. Tô ganhando. Uh, tolcado. Ai, que delícia. Ô, Mario Mito. Vai lá pelos 10 meses, meu lindo. Gostoso. Merece tudo de bom, assim. Tô ganhando. Barra, barra, inversa. Barra, inversa. Barra, inversa. Barra, inversa. Barra, inversa. Barra, inversa. Abiturando. Ai, tá no direito. Cal, cal, cal. Onde que eu tô? Vou dunkar, vou dunkar. Vai pegar cá e vou. Tô medo do doze. Envia esse barra para a inversa no seu Você sabe Comecei a jogar esses dias e os seus vistos estão me ajudando 10 Valeu, Rian, você é louco? Ajuda mais também, cara Escorrega esse prévio no meu peito aqui Escorrega no meu colo Abduridonca, Abduridonca, Abduridonca Vou doncar, vou doncar 1, 2, 3 e... Vou doncar Vou ter que rushar aqui, né? Vai que tem cara aqui Vamos ter que doncar, rapaziada Ah, eu fui doncado Não fui doncado nada não, mas o moleque... A mulher maleta do Tinder estava com medo De alguém ver ela porque ela era comprometida, né? Taru, comedor de casadas Deu ex-cordas, Taru, comedor de casadas Que isso Rapaziada, vou fazer uma... Essa aqui é perfeita, ó No bicho da folha, ó, toma Tem off laser Ó, ai meu Deus do céu, velho Vou ter que voltar pra lá, rapaziada Comi casadas Valeu pelos dois meses, Akagami Tamo junto, hein, seu lindo Boa tarde, Tareba Como é que você tá, cara? Eu tô... Não como você, mas eu gostaria Vou ter que abrir a dor Vou ter que dar firme aqui, hein, rapaziada Ó, é o Donkidonk Até que ela tá falhando toda hora, mano Tá difícil Eita Meio, hein, hein Uh, Donkado Com sucesso Vamos dar a volta Porque eu tenho que Donk de novo Ah, Tijuca Vamos jogar o jogo, Tijuca Tá parado 40 segundos de round Ele não tá querendo, rapaziada Ele não tá querendo Pô, cês viram lá, né, rapaziada Eu parei de jogar Valorete Parei mesmo E eu tô postando os vlogs No canal de Valorete Porque é um canal monetizado Então, alguém aí Não tá inscrito lá? Tem alguém não inscrito aí? Eu repostei os vídeos nesse canal aí Porque é um canal monetizado E já postei vídeo novo Amanhã tem mais vídeo, hein Tá saindo mais vídeo amanhã Sabe, lindão, suave? Tô suave, capitão E você, cara? Vou fazer o tatu, cara Jogada de cria Nunca falhou Essa jogada dá erradão, rapaziada Toma aqui, ó Se liga Pega a visão, pega a visão Ai, meu teclado falhou, mano Ah, se falhou Eu vou assim mesmo Ó, o tatu, meu filho Ai, tatuzão Ó, rapaziada Se tiver alguém Eu tô batendo a mão no teclado toda hora Pode ter tapete ou não? Beleza Me matou no smoke de novo Tá na B2 Que isso, gente? Tá com o fone dos deuses Fone da Shopee, filho Escuta tudo Vou teclar na B2 E dá, rapaziada Por meio que eu tô com medo de abandonar Aí os caras vinhar, mano Não, não vai vir, não Seu cara tá lá Bora Tinha mais um, era alto There is no way, my friend There is no way Nossa, eu vou chegar popando Eu vou chegar popando a perfeita Se liga, se liga Ó, a pop Não, meu filho Nossa, quase que essa gaiva, hein É que eu não vou vir aqui Meu teclado tá falhando toda hora, cara Pá, gosto de ter uma ruim aqui Tomou o helmet Tomou o helmet Tomou o helmet Ai, se eu tivesse dinheiro Ó, se eu tivesse vida Eu dava firme Vou falhar o tatu de novo Não tinha ninguém no MF Vou falhar de novo Legal Já que não Será que vai ter cara marcando? Impossível, cara Não tem como dar errado, não Eu até falei só com a smoke Ah, eu atirei sem querer Vai dar ruim, hein Não, vai dar bom demais, Zé Ó, espero o cara passar, rapaziada Gostei, o tatu deu certo Levamos dois, rapaziada A matemática é simples Dois por um Dois por um é vantagem Faz uns IRL pro BH, taru Ia ser massa O problema é Eu tenho um plano de celular Que suporte, né, cara Eu não sou rico Pô, meu plano Eu pago 50 conto O negócio não dura um dia Igual me disser Quem tem amante, cara Porque Tem esposo já é caro Imagina ter duas O cara que tem amante, mano Ele tem que ser rico O cara que é pobre Ele tem amante Ele é bravo Bora que eu lembrei Tem um link inspirado nele Que as barulhas Não tem, mano Tem nem o Oh, levei um Era pra eu ter chegado antes, cara Até que ela tá falhando toda hora Que na IC Mandou 5 reais Com um coelho de magato De nada Que eu faturi Que isso, cara Eu não entendi Foi nada que o Lula falou, cara Eu sou horrível Tá dentro igreja ainda Tá recuando pro caixão Eu vou dar um porradão Sincer no menor aqui, ó Ai, qual é? Eu tô meio gostoso Ai, vou dar, vou dar, vou dar Volta Ai Vai, teclado Me ajuda a te ajudar isso Eu tô precisando de uma ajuda Hum, maravilhoso, hein Brechinha Ai, cara Tem uns 3 aí Um, eu vou solucar um Vai levar o Bidouro e eu vou dar aqui Nossa senhora, quase Ah, b**** Tá louco Tá difícil Eu não tenho mira, não Sou ruim demais Por isso que eu jogo de DC Olha lá, o porradão que eu vou tomar Ó Uma cara, tira, ó Ih, toma O Donk 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 Shot Uh, 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 uh Toma o Donk Shot Ó, ó, vou abrir o Bidouro e vou dar Rapaziada, é o seguinte Meu Deus Também que ninguém viu Toma, Donk Shot Tomcada neles Ha, o Donk Shot funciona E nada básico, mano Eu pego o cara de costas, cara Todo mundo sabe que quando você pega alguém de costas Você pina Mas você viu que na hora que eu vi o cara de frente Eu abri e dei tudo Ó, ó, vou uma Bidouro aqui Vou mudar, ó Sai da minha frente Sai da minha frente que eu tô sem bala Sem freio Mano, eu quero dar pre-fight Não tá funcionando Opa, né Nossa, que cinjolada foi essa, gente? Cimente, cimente, cimente Ó, badão, Kidon Nossa, eu vou As brancas do time é boa As brancas do time é boa Brancas do bomb No meio do pagode Esse meu vim moda tá esquisito, mano Não tá com a arma no lugar, cara Tá me incomodando Eu nunca mexi nessa brancada Tá meado, tá meado Ó, ó, ó Olha o ângulo Olha o ângulo Off-angles, off-angles Não mostrou no mapa? Só volta, só volta, Verdão Volta aí, volta aí Vamos pegar, vamos pegar aqui o de graça aqui Tem três aqui, vamos voltar? Volta, volta Ninguém Só virar, só virar Ah, judia do crack Eu que sou Eu sou Eu sou brabo Rapaziada, só pra garantir aquele roundzinho daquele jeitão Vamos dominar pro bombe Não vamos cortar a rotação, não Tá aqui, ó Isso aí, gente Tá legal? Você tá bem? Olha a garra na boca Um, dois, três E... Toma Eu vou abrir duro e vou dar daqui três segundos Um, dois, três E... Um, dois, três E... Um, dois, três E... Olha a f... Opa Ó, ó Toma Maravilha Não vi a tapete, é o Batman Errou o time, mas funcionou, cara Errei o quê? Que time? Time do que? Eu não falei nada Nossa, eu vou... Mano, eu vou rushar igual um... Aqui, ó Vamos pra B Vamos pra B Que a B é o fluxo Entendi não, B Mas tá de boa Mas é o... Mas é o Donk Ah, tá mais fácil aqui, rapaz É o Donk Donk, Donk Esse menor não tá na, cara Deve ter rushado a banana toda Quem faz bomba-mama O jogo é de tiro Poxa, vai pular também não Tá tudo ruim aqui Pode adivinhar, pode adivinhar Confia no pai Tem dois aqui Poxa, o que é isso aqui, gente? É um fantasma? Ai, o cara morreu no bomba, viu, guys? Morreu no bomba, falei? Lá, 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 lá Ai Uh, tô cegasso Quero ter que cegar a bomba Eu que não vou dar clear nesse bomba aí Quero que você... Ah, não acredito Eu achei que era tu Vou ter que dar o clear Não, vou ter que mais dar Ó, vamos abrir, vamos dar, vamos abrir Vou abrir, vou dar Vou abrir, vou dar Um, dois, três E... Um, dois, três E... Toma Estima de CS ganha mais que CL CL o quê? CLT? Ganha nada, mano CLT tá ganhando muito mais dinheiro que eu aí Tô ganhando duas coxinhas Um refrigerante e... Refrigerante quente ainda Nem gelado, cara Que dá ruim Um, dois, três Um, dois, três Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Day cup You ready? Sheet, raise up I'm ready for confetti I'm party until it's gone How long we get it right? Uh